O ator Tomás Costa e sua mãe, foto, reprodução, Instagram, um dos ex-namorados de Larissa Manoela. O ator Tomás Costa resolveu desabafar sobre um drama familiar que vive, nas redes sociais. Ele contou que o pai é viciado em álcool e que perde a cabeça quando ingere uma quantidade maior de bebida alcoólica, Cláudia Arraia comenta a rixa com Silvero Pereira no Show dos famosos em vídeos publicados no Instagram, Tomás contou que precisou da ajuda de amigos para conter o pai, ele começou a me empurrar e perguntou se eu queria sair na mão, ele veio para cima de mim e a gente começou a lutar, fui pra sala brigando, soco, um jogando o outro na parede, até que os meus amigos entraram no meio e separaram, relatou, eu estava com raiva, tremendo de ódio, e não sabia mais o que fazer, peguei meu telefone, coloquei um tênis e saí, desci, liguei para a polícia e eu tive que tomar essa atitude, a polícia veio aqui, casa, pediu para eles se retirar, acrescentou Tomás Costa a foto, divulgação, os pais de Tomás, estão separados há dois anos e o ator contou até que episódio em que o homem invadiu sua casa, ele veio até a minha casa, estavam eu, a minha irmã e, dois amigos meus, a porta estava aberta, não sei como ele entrou no prédio, mas, ele entrou em casa, contou, Emília Araújo está irritada com Boninho e insatisfeita com a Globo, saiba o motivo, quando ele entrou, eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele respondeu, vai tomar no C asterisco antes que eu me esqueça, e foi para o quarto, tirou a camiseta, usou o banheiro, deitou na cama como se a casa fosse dele, ele não mora mais aqui, meus pais são separados, disse Tomás, que era namorado, de Larissa antes dela anunciar o romance com Léo Cidade, o jovem ainda aproveitou para, fazer um desabafo e revelar pavor a bebida alcoólica todas as vezes que ele chegava bêbado, e mal, em casa, acontecia alguma coisa ruim, ele já bateu na minha mãe, é, por isso que eu não bebo, nunca bebi na minha vida, eu tenho ódio da, bebida, porque a bebida estragou a minha família, tenho ódio de cerveja, não deixo as pessoas, beberem do meu lado, Bruna Marquezine da Trabalho e Dor de Cabeça na Globo Siga, o TVF Oceano no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.